Quinta, 22 de setembro de 2022, estarei juntamente com o Coriolano e o Caio Boida no Estúdio Bar Área 51, realizando o evento de ufologia. Eu vou estar fazendo um workshop sobre abdução. Compareçam, você pode contribuir com o Pix 75983423080, que também é o ingresso de acesso. Saudações, eu sou Coriolano Lima. Vou juntamente com o Paulo Guzmão e o Caio Boida apresentar relatos de abduções. No Área 51, Bairro Restaurante, lá no Rio Vermelho, em Salvador. O evento vai começar às 18h30, dia 22 de setembro, à noite. E qualquer pessoa interessada em ufologia pode chegar lá e dividir o relato conosco. Um forte abraço até lá. Fala aí, galera. Meu nome é Caio. Eu vou estar contando um relato pra vocês de um evento que aconteceu comigo 10 anos atrás, indo pra Tubarão, que é uma região próxima de Salvador. E aconteceu que eu tive uma perda de memória. Um fato esquisito, inusitado. Eu passei 10 anos da minha vida sem saber o que tinha acontecido. E nesse ano, eu tive um sonho. Eu pensei que não tinha nenhuma relação com esse evento, nem fiz com nenhuma conexão. Logo depois, eu tive uma regressão hipnótica que eu fiz com o Paulo Guzmão. E eu podia relembrar do que tinha acontecido 10 anos atrás. E também percebi que tinha tudo a ver com o sonho e que todos os três assuntos estavam conectados. É isso que eu vou falar com vocês. Tchau, tchau.